E aí Precisar tem um carro aí na porta Gente aqui Matei Tem atrás também velho, pode tomar um churuba Matei um cara aqui na entrada, querem pegar o carro? Pode ser Era esse? Porra, não tinha nada Mas cara, ele tinha acabado de pousar A gente tem que escolher no mapa aí algum prédio Talvez esse aqui de verde ó, só que não sei se tem gente Era bom no mercado né Tu tá com... não, já usou EV né Não, esse mercado aí não tem como não Não tem né Não, eu posso parar de carro do lado, a gente tem que comprar muito rápido ó, pega meu dinheiro aqui Não, 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 acho melhor não, acho melhor não, acho melhor não Meia loucura isso aí Não, porque ali é coberto porra Só que só não pode dar tempo do cara descer do topo e matar a gente embaixo Ó, os caras tudo ali ó Me dá o dinheiro então Calma aí, eu vou tentar comprar um EV e volta hein Desceram, desceram, tô aqui embaixo Atropelei, matei Ó, vai descer mais algum eu acho hein Tá em gato, tem arredo perto dele Aham Peguei, vem cá, vem cá, vem cá Eu peguei, Marta, eu peguei Comprei Bunt, soltei Vamos pra placa, vamos pra placa Dois em cima ainda Aqui é Falcão 3-0, alto e claro Tá aqui Bunt iniciando o sobremoto Aqui no muro, 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 muro Matei mais um ali em cima Tem outro lá, tô sem bala Ai, caralho Ai, caralho Eu da puta Dava, dentro do mercado Fiquei comigo Fiquei comigo Fiquei 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 comigo Fiquei com 210 Ah, beleza Então dropa pra gente aí Vamos lá Preciso que vocês comprem placa, hein Dava, compra a placa Eu vou comprar meu dinheiro em Wavy Comprei placa Caraca, vocês me salvaram na hora certa ali Minha placa Como é que vocês estão de munição? Eu tô com 60-30 Tô bem Tô full Gente, aqui na minha frente Dropei Rasguei Ali, ó É um Zane Ele tá ferradão Deita aí Oh, ele tá com o time Ae, tomei Caralho Ai, tomei de cima Calma da tua self Matei ele, vambora Matei ele já De cima De cima matei Preciso de bala, alguém Vou dropar aqui, rápido Peguei já Tá, então vamos Posso dropar também se quiser Pode de inimigo acima Peguei mais aqui 60-50 Time, eu vou soltar o Wavy quando a gente chegar ali no safe, hein Oh, escuta É... Paraquedas Em cima do prédio lá Tomou? Entrando Lá no vermelho? Lá no vermelho Tem gente aqui dentro dessa casa aqui Qual casa? Aqui é azul Tá, então É isso que o Cross falou Acertei o cara de sniper lá no telhado É, tem gente lá Tem gente lá Sim, é um time lá, tá A gente tem que ver se é unha aqui na esquerda Porque é ver se é fora Aqui, na esquerda Segura Segura A gente tá no renegativo também Tá, tem muita bala Tô milando, tá milando Tá milando Estão fazendo a volta, hein? Deitei um Morri Me salva, me salva Dá, vai tirando eles que estão ferrados Eu deitei um ali Eu tô sem placa, bro Deitei um, deitei outro Caralho, o gás, hein? Tem que atirar neles, já levanta atirando Deitei dois Eu caí, eu caí Dá pra me salvar ainda Ele tá na vida, ele tá na vida É só dar um tiro nele, é só dar um tirinho Um peidinho de nada Arrisquei demais aqui no dado Matei Só mais um Matei geral Boa Agora é só os prédios lá Sem placa Esse cara já tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô sem placa Tem placa, Klaus? Não tenho nada, tô miado Matei! Boa, pega o safe, pega o safe São dois, são dois Tô miado, velho Vou jogar o radar aqui pra ver onde eles estão Aqui! Derrubei um Boa Bota um só Lá fora Matei Boa, porra! Que vitória, meu time Que vitória, irmão! Que vitória, louca! Depois do hospital maníaco Irmão, aplicamos o terror no aniversário Guanabara, mano Aniversário Guanabara! Fizemos uma baguncinha Fizemos três sem placa Na trocação final Que partida Cara, que partida Não, sufoco doideira Geral botando GG Aí sim, família Quem gostou, deixa o like na live Quem gostou, deixa o like